Despertador, cadê, 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 aqui, ah meu Deus, de manhã eu não acredito, hoje é o primeiro dia de aula, não, ai eu vou ter que levantar da cama, vou ter que fazer a cama, ai voltou a rotina depois das séries, eu não acredito que eu vou ter que voltar a estudar, que decepção, ai meu Deus, eu vou, eu vou, ai, que sono, eu podia estar na minha caminha, quentinha, ficar dormindo, mas não, tem aula, ai meu Deus, eu vou tomar um banho que eu tô podre, eu tô podre, eu preciso tomar banho, ai meu Deus, por que que tem que ter aula, não, eu queria férias, férias pra sempre, mas não, tem que estudar, tem que estudar, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, ai pronto, deixa eu escovar meus dentes, aqui, escovar os dentes, ai que decepção, eu tô ainda dormindo até, tanto sono que eu tô, mas tudo bem, né, fazer o que, pelo menos eu vou ver os meus amigos, tudo de novo, ter que aguentar eles por mais um ano, deixa eu aqui usar o vaso, pronto, ai, ai, agora eu vou me arrumar pra ir pra escola, ainda bem, que eu posso ir com a roupa que eu quiser, porque como é o primeiro dia, eles deixam ir do jeito que a gente quiser, né, com a roupa que a gente quiser, então eu vou botar essa aqui, botar meu rosto, pronto, estou linda e maravilhosa, não tão maravilhosa, porque eu podia estar sem sono, né, mas tudo bem, deixa eu fazer aqui minha maquiagem, passar um pó na cara, aí fica bem diva, né, porque tem que ver o povo, né, ai meu Deus, peguei o negócio errado, aí botar um perfume, né, tomar que o povo passe perfume também com esse verão, né, não dá de aguentar aquele cheiro naquela escola, hum, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que que, no que que tem, né, notícias, hum, tá, nada de interessante, tá, cama arrumada, roupa pronta, o que que falta mais? Ah, eu tenho que fazer o meu café da manhã, né, porque, deixa eu desligar a luz, porque eu tenho que ir toda nutrida, porque lá na escola chega, ah, a merenda é bolacha, né, então, vamos lá. Bom, eu acho que hoje eu vou fazer, o que que eu posso fazer de café da manhã? Ah, um bacon com ovo, né, é uma coisa bem básica, é só pra eu não passar fome mesmo, tem que ser uma coisa bem forte de manhã pra aguentar esse dia de primeiro dia de aula, que eu não sei se eu vou aguentar, mas eu tô aqui por obrigação, não é mesmo? Fazer o ovo, eu ainda tenho que fazer o meu próprio café da manhã, né, porque é a vida. Hum, será que vai demorar muito? Pronto, já fiz o meu café da manhã, aqui, deixa eu sentar, ai, vou comer aqui, pegar, pegar uma porção, pronto. Hum, ai, esse ovo com beco tá bom, né, mas, ai, eu ainda tô triste com essa ideia de ter que ir pra escola, de acabar as férias, eu não queria, né, mas ninguém quer, na verdade, né, mas nós somos obrigados. O que que eu preciso mais fazer pra escola? Acho que eu já peguei todos os meus livros, já peguei tudo que eu precisava, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. É, não tá faltando nada, não, então eu vou pra escola, tomara que todo mundo esteja lá, eu acho que vai ser legal. Cheguei aqui na escola, o primeiro dia, nossa, ainda tá de noite, porque é muito cedo, né, será que os meus amigos já chegaram? Acho que eles estão aqui, né. Ah, oi, gente, oi, 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 oi pra todo mundo. Olha, essa escola, eu acho que eles se reformaram, né, Natasha que saudade, eu também tava com muita saudade. Nossa, gente, vocês nem sabem, as minhas férias foram, tipo, muito chatas, eu não fiquei fazendo nada, só dormindo o dia inteiro. Ai, vocês estão com saudade de mim, que bom. E aí, como foi as férias de vocês? Ótima, e a sua? A minha foi legal, a da... a sua foi legal também, eu fui no parque aquático. Nossa, e eu fiquei fazendo nada, dormindo. Que bom, pelo menos o Sérgio, todo mundo foi boa, né, não foi ruim, né, tipo, ruim, ruim, mas foi até legal. Gente, eu tô muito triste, porque, né, hoje tem aula, vamos ter que aturar os professores todos de novo, então, né, vamos... A gente vai ter que se aturar por um ano de novo. Dois mil anos depois. Eba, gente, bateu o sinal, vamos embora, vamos embora. Nossa, esse primeiro dia foi até que legal, porque os professores, eles não passaram nada de matéria. Tipo, eles só falaram as regras, então esse dia foi muito legal. E acabou as aulas, as aulas não, né, a aula de hoje, porque amanhã tem mais. Gente, foi muito legal, então até amanhã pra vocês, e agora eu tenho que ir pra minha casa. Então, vou de a pé, né, tem gente que tem carro, tem gente que não tem carro, mas eu vou de a pézito, porque sou eu, né. E, chegando em casa, eu tenho que comer, porque, olha, eu acho que minha mãe fez alguma coisa muito boa pra eu comer de almoço. Cheguei em casa, finalmente, agora eu só quero comer e dormir, né, finalmente, porque amanhã eu tenho mais aula, ou seja, eu tenho que fazer tarefa e tudo mais. Mas esse primeiro dia de aula foi super legal. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixe muito like fantástico, compartilha esse vídeo pra um amigo seu, que é muito importante pra gente chegar aos 400 mil pandinhos. Um beijo para todos os inscritos que estavam aqui e participaram da historinha. E é isso, pessoal, um beijo a todos vocês e fui! Até o próximo vídeo! Próximo vídeo, parece que eu falei sei lá o que vídeo, mas ok. Próximo vídeo, parece que eu falei.